MÚSICA Dá um tapa pra Toton lá na direita Ele avançou, subiu, fez o cruzamento pra dentro da área Põe no peito, mata, bota no gramado Mas tava impedido ali o Júlio Carpejane Hoje já cobrado ali pelo Mamata Impressa Botou pra Toton, cruzamento, saiu de cabeça Testou nela ali o Ramô Teve o desvio da Zaga Está marcado mais um escanteio A gente percebe que não tá tendo por enquanto Você falou muito bem, entrosamento que não tá tendo por enquanto Impedimento do time de Força Jovem Entrosamento que não Entregou a bola, já chega pra Mamá Voltou pra o ataque Agora pode pintar o gol de Aoa Levou pra esquerda, bateu, vai pra fora Vem Campo Alegre Lá vem Aoa, voltou pra o ataque Pode pintar o gol, agora chegou Júlio Carpejane bateu Perdeu, voltou na trave, bateu Perdeu de novo Bota lá na direita, botou na ponta, na correria Tom, Tom, cruzou, fechado Direto nas mãos do goleiro Rodrigo Rodrigo Caweb Feito de Campo Alegre, aquele abraço Cruzamento pra dentro da área Pintou, vai chegar a Zaga ali Fica com a bola ali o Lucas E já saiu rápido E é um cara que realmente é diferenciado Valeu, valeu Olha, chegando a seleção de Campo Alegre Na segunda trave, chegou batendo Espirrou o taco ali Pra esquerda, chutou, foi travado Voltou pra outra, tá dentro da área Vai pintar o gol de Campo Alegre A bola ficou dentro da área Chegou a chuta, a bola foi pra fora Que... Grande Paulo Boca Paulo Boca, grande Paulo Rogério Tá acompanhando aí, grande narrador A bola vem por dentro Cruzamento do Tom Tom Bola rasteira, vai direto na... Marcar direitinho, então conseguindo Segurar a equipe, tá legal Sócrates A bola sobrou pra o Sócrates Ali ele chegou batendo Da entrada da área de primeira A bola subiu da área Foi pra cima da marcação Calçado pelo Talisson Fez a falta Passou a estrovenga do Aoa E ele caiu E a falta tá marcada E essa é perigosa Lá vai ele pra cobrança A Mama Cobrou a bola Terminizou Cata firme Rodrigo faz a defesa Do Aoa E agora tenta o contra-ataque Que essa é a proposta Do time do Força Jovem Tentar jogar nos contra-ataques E a falta tá marcada ali agora Veria lá na ponta direita Do jogador Que é o Tom Tom Ganhou da marcação Levantou pra boca do gol Olha o Aoa De cabeça Guardou Gol Gool Do Odico Curuti Legal Marcando o primeiro Agora tá no placar Aqui no Mirão Um pra campo Alegre O jogador Eri Felton Lá no fundo Botou pra correria Olha o Aoa Cruzou Pintou Gol E é gol Júnior Carpejane Gol De Campo Alegre É de Júnior Carpejane É isso aí Carleito Foi feliz aí O Carpejane Só teve o trabalho De colocar Pro fundo da rede É o que tá faltando Grandes estrelas Grandes nomes Olha a batida Que golaço Gol Gol Laço de Ramon Recebeu a bola Na esquerda Mandou um canudo A bola Tá certo galera Você está com a gente No melhor do esporte No melhor do futebol Chegou Agora pode pintar Um gol Bola batida Camisa 16 Vai ele pra cobrança Darlantro agora Bateu Gigantes Palma E bota pra escanteio Ferrenha pra cima dele Ainda ele Dominou Ganhou Rolou pra trás E agora chegou Que batendo Cruzado Ali O jogador Dudu A bola foi pra fora Tira Pode chegar Na cara do gol Logo logo E aqui vem Bola boa Encontrou no espaço O vazio pode sair Mais um gol Bateu O goleirão Falhou Legal E a bola ainda fica A bola sobrou aqui Com o jogador Mamá Vai na direita Chegou no fundo Ainda deu um toque Cruzou Na primeira trave Vem por baixo Faz o gol É a estreia de Campo Alegre Escanteio cobrado Primeira trave Chegou de cabeça Testou o goleiro Agora vai lá E fica com ela Rodrigo Agora pegou E não soltou mais Vem agora Olha Campo Alegre Chegou Ali atrás Para o jogador Ramon Botou para dentro Da área Vai pintar o gol De Campo Alegre Bateu Júnior Capetione E gol De Campo Alegre De Lourdes Júnior Júnior Carpejano Quarto Parece vai ser Rapaz Ali a pressão Chegou A bola passou Júnior Carpejano E dominou A bola escapou De Lille E foi para fora Não conseguiu dominar O lance O vazio aqui O camisa 2 Ali o jogador Sandra Fez a bola Para mamar Cruzou para dentro Da área Vai sair mais um Não Chegou na bola O Aoa A bola Pera desse cara Delegado Já passou aqui No comando Bola enfiada Para Júnior Carpejano E bateu O goleirão Espalmou A bola Saiu Escantei Invertiu a jogada O Darlan Botou lá pela direita Chegou batendo A bola Foi para fora Me parece que ali Foi o chute Do jogador Arrumou Entrou na área Levou para a esquerda Chutou Bola voltou ainda para ele Bateu de pé na direita Subiu Foi para fora E jogada perigosa Em cima da marcação Chegou ele Falta Ainda ganhou Cruzou Vai sair mais um gol Ali do Carpejano E a bola Escapou dele E fica aqui Com o jogador Tentando aí As mudanças E lá vem de novo Campo Alegre de Ludo E a bola Riscou de longe A bola subiu Foi para fora Ali O jogador Tom Tom Enviou a bola Para o Júnior Carpejano Vai sair o terceiro dele Pintou Bateu Guardou Gol Júnior Carpejano Júnior Carpejano de novo Pra Pide Música Amanhã no Fantástico Prefeito Saúde Eu sei de Carlito Que é um prefeito Que gosta de estar aqui Na beira do estado Mas saúde para você Ele tinha uns Me diz o outro aí Que eu perdi até E o Carpejano pode fazer o quarto Atenção Chegou Brigou Vai entrando A bola Vai saindo Não conseguiu sair A bola Não assusta A vitória está garantida Nesse primeiro jogo E ali recebeu Mamá Enfiou Para Carpejano Atenção Sai o goleiro Ali faz Olha Enfiada de bola Vai pintar mais um Atenção Chegou Bateu Vai sair Darlan Bateu Guardou Gol De Campo Alegre É do delegado Você acompanhando a festa Em Cabe Mais Olha só Pode sair o sétimo Bola batida Para fora Para fora do gol No chute do Mamá O Mamá Entrega nunca Bola por dentro Chegou para o camisa 20 ali O jogador O jogador Jean Agora ela vai direto Lá para as mãos Do gigante O goleirão Que trabalhou Os comentários E pode pintar O gol de honra Do time do Força Jovem Olha a batida De Jean E Espalma Gigante O comando Para o delega Ali De costa Para a marcação O garotinho Pirulito Tirou Bateu Foi prensado Para a defesa Do goleiro O co O O O O O O Obrigado.